E olha só quem chegou aqui no canal para a gente fazer um unboxing e primeiras impressões Galaxy A10s, A20s e A30s Só que nesse vídeo, obviamente, nós vamos fazer o unboxing de apenas um desses três aqui Que é o A10s Esse smartphone, esse smartphone que veio aí com pequenas melhorias ao meu ver Mas que deixou um pouco a desejar em outros aspectos E a gente vai conversar mais sobre isso depois da vinheta E você que acompanha o canal aqui deve estar estranhando Dizendo, o que foi que aconteceu, José? Por que tu tá aí com essa paredona branca aí atrás? Cadê os bonecos? Cadê aquele cenário todo colorido? É, eu me mudei, eu me mudei Tô em São Paulo agora E por enquanto vai ser isso aqui, véi Super improvisado num quartinho aqui Um colchão ali na frente pra tentar tirar o eco E é isso aí, véi Não pode parar Eu já parei alguns dias aí nesse começo de ano sem postar vídeo Mas agora vamos voltar Vamos tentar postar vídeo todos os dias Eu conto com o apoio de vocês, né? Sempre dando aquele curtir Sempre compartilhando nas redes sociais Sempre comentando Se não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos Se já for inscrito, verifica se tá com o sininho ativado E é isso aí Vamos falar sobre Galaxy A10s E vamos lá Vamos aqui tirar o lacre, né? Tirar o selo Vamos tirar isso aqui de dentro Ó, a princípio Logo de cara A principal melhoria Ao meu ver A principal melhoria em relação ao A10 normal É o fato de agora ele ter leitor de digital E uma bateria maior De 4 mil miliampere hora, né? Que o outro O A10 normal só tinha 3 e 400 Se eu não me engano Então sim Isso é uma melhoria significativa, né? Mas eles tiraram aí o processador Processador próprio da Samsung Do A10 E colocaram um MediaTek aqui Não me perguntem o porquê Temos aqui o guia rápido E aqui temos o aparelho numa cor Nada Como não poderia ser diferente Uma cor extremamente chamativa Deixa eu tirar ele aqui Bora, meu filho Saia Olha, rapaz Agora isso não é uma cor não Cava, velho Mas não chama a atenção de jeito nenhum É vermelhão, velho Arretado Deixa eu tirar esse Esse adesivozinho aqui Pra gente poder ver Seu leitor de digital aqui Como você pode ver Leitor de digital Agora temos duas câmeras Sendo que a segunda câmera Eu acho que é só pra fazer O modo desfoque Você não consegue utilizar ela individualmente Temos uma câmera frontal melhor também Antes era 5 Agora temos 8 Eu acho que eu tô fazendo Bem o que o comparativo aqui, né? E eu não quero fazer o comparativo agora Depois eu quero sim Comparar os dois A10 versus A10S Se vocês quiserem esse vídeo Coloca aí nos comentários Que eu vou tentar trazer o A10 Eu não tenho mais ele Mas eu tento conseguir Eu dou um jeito Eu dou um jeito De a gente fazer Esse comparativo Lógico Se vocês quiserem Tudo bem? Bom, já está aqui na tela De configurações Como vocês podem ver Eu vou configurar eles já já Mas vamos ver O que é que vem dentro da caixa, né? Vem aqui Um USB antigo, né? USB Micro USB Na verdade Lamentável Na minha opinião Era pra vir um USB tipo C Não era nem pra Samsung Cogitar colocar um Conector desse Pelo amor de Deus Vem um fonezinho de ouvido Padrão Olha só Bem básico mesmo Não poderia ser diferente E temos uma fonte aqui De 5 volts 5 volts 1.55 ampere Que dá aí Algo em torno De 7 7 e 8 watts Cara Muito fraco também Pra carregar uma bateria De 4 mil Merecia pelo menos 10 watts Então esse carregador Me decepcionou um pouquinho Também Agora vamos pegar aqui A chavinha ejetora Pra gente ver O slot do chip Olha só Vamos pegar aqui O slot do chip Pra gente ver Se é completão Sim Pelo menos isso Temos um slot Completão aqui Você pode usar Dois chips E um cartão de memória Ao mesmo tempo Lembrando que ele tem Apenas 2 GB De memória RAM E 32 de armazenamento interno Então muito provavelmente Você vai querer Colocar um cartão de memória Se você usa dois chips Ótimo Porque você vai conseguir Usar os três Ao mesmo tempo Eu falei três Três Pronto E eu vou fazer o seguinte Eu vou configurar E já já eu volto Pra falar aí As minhas primeiras impressões Com esse rapazinho Bom E depois de tirar Algumas fotos ali De baixar o joguinho Testar aí A qualidade que ele roda Eu venho aqui Contar pra vocês O que que eu acho O que que eu achei Do Galaxy A10s A primeira coisa Que eu tenho a fazer A dizer É fazer uma crítica Que é o seguinte Nas configurações Antes de inicializar Completamente O sistema operacional Eu já percebi Uma coisa chata Que é A Samsung Meio que obrigando A você Recomendando você A baixar 382 aplicativos Na tela inicial Aqui das configurações Você tá de brincadeira Né Samsung Se eu quiser baixar O aplicativo Eu vou na Play Store Baixo velho Não precisa estar recomendando E mesmo que você não queira Ainda vem sim Alguns aplicativos Olha só Booking.com 99 Vamos ver se tem mais algum Se eu não me engano Eu tinha visto mais algum aqui Mas tipo Aplicativos que Você não é obrigado Você não quer A maioria das pessoas Não querem esses aplicativos Se o cara precisar O cara vai na Play Store Baixa E eles meio que estão Empurrando isso aí Pra galera Obviamente que deve ser Alguma parceria Que eles tem com os aplicativos Isso e aquele interesse Mas eu gosto Gosto mais Quando o sistema Vem mais limpo Apenas com os aplicativos Padrões Aí Do fabricante Sobre o sistema operacional Vamos entrar aqui Em configurações Aqui em sobre o dispositivo A gente consegue ver A versão do Android Que já tá aqui No Android 9.0 E a interface dele Que é a One UI Pera Volta rapaz Aqui a One UI 1.1 Já existe a 2.0 Não sei se Acho que ele vai receber sim Muito em breve Mas ó Outra coisa Eu percebi Que ele tem sim Alguns engasgos Então se você tá pensando Em comprar o A10S Você tem que ter em mente Que o seu uso Tem que ser básico Tem que ser Um uso bem De moderado Pra baixo Não adianta você Querer comprar esse aparelho Pra rodar jogos Ultra pesados Fazer Usar 2, 3 aplicativos Ao mesmo tempo Alternando entre eles Ali Rapidamente Porque talvez Você não vai Conseguir de jeito nenhum Ó Às vezes você Meio que dá uma puxada Assim do aplicativo Pra outra Ele dá meio que Uma engasgada Já até deixei aqui O Call of Duty Aberto Pra poder mostrar Pra vocês Opa Não Perca a conexão não É pra mostrar A vocês A qualidade Que ele consegue rodar Que é o mínimo Possível Tá recarregando o jogo Acabei de abrir o jogo Só Minimizei Pra poder conversar Com vocês um pouquinho Aqui Quando eu voltei Já teve que recarregar O jogo E esse é um dos problemas De você ter um aparelho Com apenas 2GB de RAM E um processador Que é o MediaTek Helio P22 É um processador Básico Bem básico Eu não entendi O porquê Da Samsung Não utilizar O seu próprio processador Mas eles jogaram O MediaTek Aqui Acho que Alguma parceria Algum Interesse Financeiro Mas é basicamente isso Então nós Realmente temos aqui Um aparelho Básico Nada muito além disso Sobre a configuração máxima Que ele consegue rodar É isso aqui Vamos aqui em configurações Gráficos O máximo que ele vai conseguir rodar É isso aqui Se você quiser comprar esse aparelho Pra rodar Call of Duty Por exemplo Você vai rodar Com a qualidade mínima Então É aquela coisa Mas aí você deve estar perguntando Ah Jaziel Mas você falou de desempenho Eu não ligo muito pra isso Meu negócio é uma rede social Aqui Outra acolá Tirar uma fotozinha De vez em quando Que isso é importante Me fala sobre as câmeras Então Aqui na câmera frontal A gente tem uma câmera De 8 megapixels Aqui na parte traseira Nós temos Duas câmeras Que Baita sacanagem Da Samsung Que colocaram Realmente Colocou duas câmeras Mas uma é um sensor Você não consegue utilizar ela Individualmente É uma câmerazinha De 2 megapixels Só pra fazer o modo desfoque Mas a câmera principal Olha só De 13 megapixels Temos 13 megapixels Ela tem uma função Legal Mas que faz a gente pensar Olha só Faz que a gente pensar Que ele tem duas câmeras Como já é De costume Nos outros aparelhos Você mexe aqui Ele muda pra câmera ultra wide A câmera mais aberta Se você muda pra cá Ele vai mudar pra câmera principal O que é que está acontecendo aqui? Ele está utilizando A mesma câmera A mesma câmera De 13 megapixels Pra fazer Essa ultra wide Estamos aqui na câmera principal E aqui nós estamos Na câmera Wide Digamos assim Que ao meu ver Seria aqui A câmera principal E aqui seria Mais uma câmera zoom É uma mescla De duas possibilidades Que você tem Que pra falar a verdade Olha só Eu não vou dizer Que é ruim As câmeras não são ruins Você vai sim Você vai conseguir tirar fotos legais Fotos interessantes Desde que você tenha Bastante luz Se você for pra um ambiente Pouco iluminado Aí o bicho pega Como já é conhecido Principalmente nos aparelhos De mais baixo custo Então meus amigos Ó Essas fotos que vocês estão vendo aí Eu tirei com bastante luz Como você pode ver Ficou com uma qualidade legal Uma qualidade realmente Bem aceitável Para um aparelho Que custa aí Hoje eu olhando aqui Na casa aí Dos 700 Menos de 800 reais Lógico que eu estou falando isso Preço de internet De loja online Se você vai pra uma loja física Muito provavelmente Você vai gastar muito mais do que isso Ele vai custar muito mais do que isso Então tem que ter em mente Geralmente eu falo preço Que eu não gosto nem de falar preços Porque oscila muito o preço E preço de internet é uma coisa Preço de loja física é outra Tudo bem? Então pra ser bem sincero Fiquei um pouco decepcionado Com alguns aspectos O fato do processador ser MediaTek Eu preferia que fosse o próprio da Samsung O fato das propagandas Deles quererem aí Empurrar aplicativos Na tela inicial de configurações Não acho que é desnecessário Uma empresa como a Samsung Mas as câmeras Aparentemente Como vocês puderam ver Tem uma qualidade legal Uma qualidade interessante Para a proposta desse aparelho Ele tem uma telona Apesar de ser apenas HD Mas ele tem uma tela de 6.2 polegadas Para quem gosta de tela grande Isso é legal Então é basicamente isso Tudo bem? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece do gostei Vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau! 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 Tchau!